Simpsons in Kingdom Hearts, Call of Duty quebrando recordes, novidades de Far Cry e muito mais. Tudo isso agora no resumo de final de semana do Central Point. Já faz um bom tempo que a Atari anunciou a volta da sua marca entre os consoles, e quem é fã de uma jogatina old-fashioned ficou mais cheio de hype ainda pela confirmação da empresa em aumentar o poder de fogo como combinar-se com tendências atuais. Acontece que a pré-venda irá acontecer na quinta-feira, dia 14, mas até agora necas. O motivo seria que a Atari ainda precisa de tempo para desenvolver o produto. Resumindo, o plano de lançamento agora está no zero, mesmo entregue sendo prevista para o terceiro trimestre de 2018. É, parece que a Atari não consegue, né? Você não consegue. O perfil oficial no Twitter de Monster Hunter anunciou que Monster Hunter vai entrar em beta aberto para o PlayStation 4, e isso irá ocorrer entre os dias 22 e 26 de dezembro. Outra novidade é que o game também poderá já ser baixado a partir do dia 18 de dezembro, sendo que para quem aproveitou o beta no final de semana exclusivo, para os assinantes de PS Plus, não terá de fazer o download. Então fiquem espertos, meus queridos. Aproveitem que Natal é dia de fazer nada e bora testar. O final do ano está aí, e a Microsoft não poderia deixar esse período passar em branco sem fazer uma surpresa. Para os players do Xverdinho, o site Year In Review permite que você relembre as suas principais conquistas durante 2017 dentre os games, incluindo dados sobre o seu Game Score e os jogos que você mais jogou esse ano. Você só tem que logar em sua conta do Xbox Live no site, aguardar alguns instantes para seus dados serem computados e pronto. Você verá suas horas jogadas, gênero de preferência, total de conquistas e muitas coisinhas mais. É uma boa forma de ver o quão viciado ou casual você foi. A IO Interactive deu um gostinho bem gostoso para tirar sua dúvida de vez sobre adquirir ou não o mais recente Hitman. Desde o dia 15 de sexta-feira, a fase de Paris Games está completamente liberada para o Playstation, Xbox One e PC. O estúdio teria batizado como Hitman Holiday Pack, e vai trazer a primeira missão da história do game, além de 18 contratos para serem feitos na cidade. Ainda haverá a missão Holiday Hoarders e os pacotes de desafios de Paris para serem aproveitados. Então fiquem espertos que o Holiday Pack ficará disponível até o dia 5 de janeiro de 2018. Bora lá testar? Você que vive por essas bandas chamadas Internet, você já deve ter visto a notícia de que a Disney comprou os direitos da Fox, correto? Então, agora você já pensou na possibilidade de ter alguma fase de Kingdom Hearts em Springfield? Essa compra poderia fazer essa ideia estar mais perto de ser real do que nunca. Engraçado que as franquias já apareceram juntas há 10 anos em formato de easter egg no jogo The Simpsons Game. Muita gente veio questionar e mostrar indícios disso sendo real, até porque a animação da Família Amarela tem a fama de prever o futuro em inúmeras situações. Teria Sora uma Keyblade rosquinha? Quem sabe um dia, né Disney? Segundo o DNPD Group, Call of Duty World War 2 foi o jogo mais vendido nos Estados Unidos durante o ano de 2017 até agora. Os números em si não foram revelados ainda. Também foi feito um estudo pelo mesmo grupo que a venda dos consoles aumentou em 52% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente pela chegada do OnX. Curioso é que Call of Duty World War 2 foi lançado praticamente no final do ano. É um feito e tanto, não é? Finalmente, a Ubisoft deu o ar da graça com novidades e saídas do forno sobre o Far Cry 5. Dessa vez, com um trailer apresentando as muitas coisas a serem enfrentadas na jornada. Cultistas, aliados que podem ser contratados, o famoso cachorro que te traz a arma e até um felino enorme que pode vir a ser seu pet. A jogar pela coleira, é claro. Enfim, é uma loucura total, bem no estilo Far Cry. O jogo vai adiar um pouquinho, mas olha, parece que vai valer a pena esperar. Para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o Paro Todo Dia ao Meio Dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela atenção e até mais! Galera que foi o Lion, muito obrigado pela atenção e até mais!